O único alimento da humanidade, segundo diz o nosso coração. Neste dia em que celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dizemos estas palavras de forma renovada. É Ele próprio que o diz, Ele é o pão da vida, o pão vivo que desce do céu. Cantamos. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Muito bem, mais forte. Quem tem de comer vive eternamente do maico. Muito bem. Eu ouço muito bem os irmãos que estão aqui perto do altar do recinto de oração. Mas os irmãos que estão na capelinha das aparições não consigo ouvir. Eu pergunto se ouvem a minha voz. Levantava o braço, por favor. Meus irmãos, eu gostava muito de ouvir a vossa voz. Vamos todos dizer esta palavra do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Cantamos todos. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Ah, muito bem. Quem tem de comer viverá eternamente. Bem, depois de comungarmos os senhores, seremos a igreja que levanta o louvor a Cristo pão da vida. E que diz que o Senhor é o sol que ilumina a santa igreja. É o sol que ilumina a vida de cada um de nós. Vamos dizer, bendita, bendita seja a divina Eucaristia. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia. Que ilumina a santa igreja Como o sol de cada dia Como o sol de cada dia Cantamos todos. Bendita, bendita, bendita Que ilumina a santa igreja Como o sol de cada dia Como o sol de cada dia Os irmãos, a Igreja hoje expressa de uma forma particular esta sua maneira de pensar, esta sua forma de acreditar. Cristo, Pão do Céu, é de facto o Sol que ilumina a vida da Igreja. Dizemos-no assim com palavras. E em tantos lugares do mundo hoje vemos o Senhor exposto numa custódia. À sua volta, os raios que pretendem simbolizar esse Sol que é Cristo na nossa vida. Cristo é de facto o Sol da vida da Igreja. Cantamos uma vez mais. Bendita, bendita, seja a divina, eu caio mais forte. Irmãos e irmãs, no início da celebração que vamos viver, iremos tomar uma palavra do Antigo Testamento. A Igreja, para dizer o mistério da encarnação, recorre a palavras antigas, porque esse mistério estava já com o povo de Deus prefigurado. Dizemos hoje, de uma forma particular, aquela palavra que anuncia que o Senhor é de facto o alimento mais excelso que podemos ter. Dizemos que o Senhor nos alimenta com a flor da farinha e o mel dos rochedos. O Senhor nos alimenta com a flor da farinha e o mel dos rochedos. E saciou-nos com a flor da farinha e o mel dos rochedos. Cantamos todos. O Senhor alimenta com a flor da farinha e o mel dos rochedos. E voltamos a dizer... E saciou-nos com a flor da farinha e o mel dos rochedos. Irmãos, caríssimos, sabemos bem esta melodia. Assim que ouvirmos as primeiras palavras dos irmãos que vão ajudar-nos a cantar, dizemos logo com eles que o Senhor é de facto este alimento, este alimento preparado para a Igreja poder dizer ao mundo que Cristo está vivo no meio do seu povo. Cantamos uma última vez. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com a flor da farinha e o mel dos rochedos. E saciou-nos com o mel dos rochedos. Irmãos e irmãs, acabámos de preparar-nos de forma próxima para a celebração que vamos viver. Vivámos-la conscientes de que o Senhor está connosco de múltiplas formas. Hoje, de uma forma especial, olhamos para a sua presença, para a sua presença real no pão e no vinho que do altar nos vem à nossa vida. na capelinha das aparições, venerámos a Mãe de Jesus. Aí, ela apareceu aos pastorinhos e eles acolheram-na no coração e ofereceram-se a si mesmos a Deus, seguindo Jesus no caminho de sacrifício ao Pai pelos homens. A Eucaristia é memorial desta entrega. O mesmo chamamento a viver deste modo, eucaristicamente, a viver dando-se a Deus pelos outros, é dirigido a cada um de nós que hoje viemos à cova da iria para celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciaram-se nesta celebração um grupo da Diocese de Uberaba, no Brasil, e de Salerno, na Itália. Preside a nossa Assembleia o Reverendo Padre Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário de Fátima. Vimos de muitos lugares, mas formámos uma só Assembleia. Dispunhámos os nossos corações neste dia para louvar a Deus por tão grande mistério este milagre de cada dia do pão e do vinho que se tornam em corpo e sangue do Senhor. Abrámos os nossos corações também como os pastorinhos abriram os seus. Abrámos os nossos corações à contemplação no silêncio amoroso de tão grande mistério. Como é Deus? Como Deus é belo como Deus é grande e quanto nos ama este Deus. Quanto nos ama este Deus que não hesitou no sacrifício do seu próprio filho e renova cada dia esse sacrifício infinito na Eucaristia que celebramos. Por mais que contemplemos nunca esgotaremos este mistério. Por mais que louvemos nunca louvemos o suficiente a este Deus que deste modo manifesta o seu amor para connosco. O corpo e o sangue de Jesus o corpo e o sangue do Filho de Maria Deus Deus feito o homem que se faz cada dia pão e vinho para nos alimentar. sigamos o chamamento da Mãe de Jesus e que os nossos olhos e os nossos corações acompanhem o seu caminho até ao altar do recinto onde celebraremos a Eucaristia o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. Cantemos a Maria que aqui veio encontrar-se connosco. Amém. 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 Celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Dispunhamos os nossos corações para contemplar tão grande dão com que cada dia o Senhor alimenta a sua Igreja. Louvemos com júbilo interior o nosso Deus que nos sacia com o corpo e sangue de seu Filho infinitamente mais preciosos que a flor da farinha e o mel dos rochedos. De pé cantemos todos. o Senhor, que a glória de Deus ou seja, a glória de Deus Amém. 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 Dominus Vobiscum. Reconstruir imutum. Amém. 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 Mutar Pelerin de L atacante Française, seu apag ... Saúdo a todos os peregrinos de língua portuguesa. O senhor esteja convosco. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, para poder-nos celebrar dignamente estes santos mistérios, comecemos por reconhecer humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos Que eu peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos Que rugueis por mim, a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém E peguei 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 Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedem-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo, Abençoado seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Sente-te à minha direita, até que eu falso de teus inimigos, escabelo de teus mentes. Amém. Amém. A ti pertence a realeza deste dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Amém. O Senhor jurou e não se arrependerá, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisede. Amém. Leitura da 1ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Amém. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, Anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Estorimilas, com teus hilos, tua voz. Quando possas, tanto ousas, em louvado não repousas, sempre exceso o teu louvor. Pois a igreja te convida, o pão vivo que na vida vem com ela se levantar. Este pão que o mundo vai dar, o Jesus na Santa Senha foi entregue aos que escolher. Estorimilas, com teus hilos, tua voz. 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 Português, Espanhol, Italiano e Francês, de pé, aclamemos. A CIDADE NO BRASIL 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 Naquele tempo estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os dois aproximaram-se e disseram-lhe, Manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus, Dá-lhes voz de comer. Mas eles responderam, Não temos senão cinco pães e dois peixes, só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns cinco mil homens. Disse Jesus aos discípulos, Mandai-os sentar por grupos de cinquenta. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados e ainda recolheram doze cestos dos pedaços que sobraram. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. En aquel tempo, Jesus tomando os cinco pães e os dois peixes e alzando a mirada ao céu, pronunciou a bendição sobre eles. Os partiu e se os iba dando aos discípulos para que se os sirvieran a la gente. Comeron todos e se saciaron. E recolheram o que les había sobrado doze cestos de trozos. Aleluia, 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 Aleluia. Recitou su di essi la benedizione, le spezou e le dava aos discípulos perché li distribuisse alla folla. Tutti mangiarono e a sazietà e furono portati via gli avanzi e eram doze cestos de trozos. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Ale E aí, nós tiramos os morceos que restavam, e isso faziais dez paniers. Amém. Caros peregrinos, estamos a celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a solenidade do Corpo de Deus. E este momento festivo é momento de ação de graças a Deus por este grande dom que é a Eucaristia. Esta é a grande festa da Eucaristia. O texto do Evangelho que acabámos de escutar apresentava-nos o milagre da multiplicação dos pães. Um gesto de Jesus tão marcante e de tal importância que é referido várias vezes nos Evangelhos. O milagre da multiplicação dos pães é símbolo da Eucaristia e revela-nos Jesus como aquele que é capaz de saciar a nossa fome. Aquele que é capaz de saciar a nossa fome de sentido. Aquele que dá sentido pleno às nossas vidas. Aliás, é o próprio Evangelista que nos refere às ações de Jesus e o faz de modo a evocar a Eucaristia. Dizia-nos São Lucas que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. São exatamente as mesmas ações que aparecem no relato da última ceia que escutámos na segunda leitura na voz de São Paulo. Por isso, a ligação à Eucaristia é imediata e evidente. Na Eucaristia, Jesus continua a multiplicar o pão e a saciar a nossa fome. Mas o milagre é bem maior pois o pão que Ele nos dá é não tanto o pão para alimentar o nosso corpo mas um pão vivo. Um pão vivo. Que nos faz participar da vida divina e nos abre horizontes de vida eterna diante de nós. É por isso um alimento diferente. Um alimento capaz de dar sentido novo a tudo o que comporta a nossa vida. Um alimento que só Jesus nos pode dar. Um alimento que nos transforma Santo Agostinho afirmava que enquanto o outro pão o pão material uma vez ingerido e assimilado se transforma em nós na Eucaristia o processo é inverso. É este alimento que nos transforma naquele que comungamos. receber Jesus Cristo como pão da vida é de estarmos transformar nesse Cristo que recebemos. Por isso a Eucaristia é pão que nos transforma que transforma a nossa vida. Na Eucaristia cumpre-se de forma única aquela promessa de Jesus eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Se a Igreja afirma o lugar central da Eucaristia na vida cristã é precisamente por isto. É porque a Eucaristia é o grande sacramento do encontro com Cristo vivo. É o grande sacramento da comunhão com Ele. O grande sacramento dessa união profunda que nos transmite a vida divina que só o Senhor ressuscitado nos pode dar. É em obediência ao mandato de Jesus que a segunda leitura nos recordava fazer isto em memória de mim que nós continuamos hoje dois mil anos depois a celebrar a Eucaristia fazendo memória da entrega de Cristo por nós tornando-a presente e salvífica para nós hoje. E diante deste grande mistério que é a Eucaristia que é a presença de Jesus Cristo que se entrega por nós que constitui o centro da nossa vida cristã e que nos acompanha em cada dia diante deste grande mistério as atitudes que brotam do nosso interior as atitudes que brotam espontaneamente do nosso coração são de enlevo de admiração de ação de graças de adoração. E são estas atitudes que procuramos neste dia expressar nos cânticos nos hinos nas aclamações que constituem esta nossa celebração. São estas atitudes que procuramos manifestar na nossa oração. Destas atitudes de enlevo e adoração dão-nos um testemunho luminoso os santos pastorinhos de Fátima. A irmã Lúcia conta que o Francisco já doente lhe dizia quando ela passava por sua casa a caminho da escola vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus de escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus de escondido. Esta é a atitude de São Francisco Marto. O desejo de estar com Jesus em Eucaristia. E a Jacinta já doente dizia a Lúcia gosto tanto de Jesus escondido. Quem me der a recebê-lo? No céu não se comunga. Se lá se comungar eu comungo todos os dias. E continuava se o anjo fosse ao hospital a levar-me outra vez a sagrada comunhão que contente que eu ficava. A Lúcia testemunha que quando às vezes voltava da igreja e entrava em casa da Jacinta esta perguntava-lhe como um gaste? Se lhe dizia que sim a Jacinta respondia chega-te aqui bem junto de mim que tens em teu coração a Jesus escondido. É este amor de São Francisco e Santa Jacinta a Jesus presente na Eucaristia que neste dia nós somos desafiados a imitar e a assumir. Celebrar a festa do corpo de Deus é celebrar esta centralidade da Eucaristia nas nossas vidas. Esta presença de Jesus escondido na Eucaristia na vida de cada um de nós. É aprendermos a imitar as atitudes de São Francisco e Santa Jacinta Mardo. Caros peregrinos neste dia de festa peçamos ao Senhor a graça de desejarmos sempre a sua presença eucarística pois Ele é o único capaz de dar sentido pleno à nossa vida. Peçamos-lhe que nos torne conscientes deste grande dom que é a Eucaristia para sermos gratos a Deus todos os dias da nossa vida por este grande dom que Ele nos concede. a Deus e a Jesus canta A CIDADE NO BRASIL Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio-se, ó Senhor Jesus Cristo, Filho unigênico de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e por a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-o pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sou Pôncio Pilatos, padeceu e foi-se por lá, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vícios mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a admissão dos pecados. Espero a ressuscitação dos mortos. E a vida do Pai e do Pai. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo, Senhor, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete, e cantemos, iluminados pela fé. Amém. 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 Misericórdia, 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 Misericórdia. Misericórdia, 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 Misericórdia. Para que los ricos y los pobres, patronos y obreros participen en igualdad en la Eucaristía y lleguen a ser responsables los unos de los otros en un fuerte convenio de justicia, amor y paz, oremos. Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia. Que las familias heridas puedan enfrentar las pruebas de la vida presente al dono de la Eucaristía. Misericórdia, Misericórdia. Que el Pére de toda bonté soutiene todos y aquellos que, partout en el mundo, luchan contra la fin, que les donen el coraje necesario a los esfuerzos. Oremos. Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que prometeu ficar connosco para sempre, nos leve um dia a participar na sua glória, oremos. Misericórdia, 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 Misericórdia. Senhor Jesus Cristo, ensinai os pregadores do Evangelho a anunciar a Palavra da Verdade e os cristãos que têm pão em abundância a reparti-lo com os que o não têm. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O Corpo de Jesus é alimento com o seu sangue e a bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo dentro do mar neste pão e neste vinho. Viverá para sempre o homem novo que tomar deste pão e neste vinho. O Corpo de Jesus é alimento o seu sangue e a bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo dentro do mar neste pão e neste vinho. Viverá para sempre o homem novo dentro do mar neste pão e neste vinho. Viverá para sempre o homem novo o seu sangue e o seu sangue e a bebida. Viverá para sempre o homem novo dentro do mar neste pão e neste vinho. Viverá para sempre o homem novo dentro do mar neste pão e neste vinho. Viverá para sempre o homem novo O Corpo de Jesus é alimento 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 E o homem é sempre um homem novo Que no mar este pão vive este vinho Orá, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, à vossa igreja o dom da unidade e da paz Que estas oferendas misticamente simbolizam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dominus Vau Obiscus E com o Espírito Vau E com o Espírito Santo E com o Espírito Santo Senhor Pai Santo Deus Eterno e Omnipotente É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Por Jesus Cristo, nosso Senhor Verdadeiro e eterno sacerdote Oferecendo-se como vítima de salvação Instituiu o sacrifício da nova aliança E mandou que o celebrássemos em sua memória O seu corpo por nós imolado É alimento que nos fortalece E o seu sangue por nós derramado É bebida que nos purifica Por isso, com os anjos e os arcanjos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Calgou 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 Amém. 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 Veres Sanctus es, Domine, Fons Omnis Sanctitatis. Ec, ergo dona quesumus, Spiritus Tua errore santifica, ut nobis corpus et sanguis fient, Domini nostri Iesu Christi. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Amém vosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a seguir a terra como no céu. O mal nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino do poder e da glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz não deis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo Amém Pax Domini, sit semper vobiscus Saudai-vos na paz de Cristo Amém 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 Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei o que entreis a mim orar, mas dizem-me a palavra e serei salvo. Amém. 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 Aveirámonos da Eucaristia. É o corpo de Cristo. Aos pastorinhos Lúcia e São Francisco e Santa Jacinta, o anjo deu em comunhão a carne e o sangue de Cristo. E eles, com as suas vidas que ofereceram, anunciaram ao mundo o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Este é o mistério que se oferece no pão e no vinho, carne e sangue de Jesus. Cristo é o pão vivo descido do céu para nos dar a vida eterna. Tomemos e comamos. E deixemos-nos tomar intimamente por aquele que tomamos. e cantemos. E cantemos. o o que tem nos após. E nos após. E nos após. e nos após. E nos após. Amém. 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 Viverá eternamente. Amém. 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 A Eucaristia é Jesus escondido no pão, assim diziam os pastorinhos. Jesus escondido. De uma vez Jacinta, já doente, disse à Lúcia que ia visitar o Santíssimo Sacramento. Olha, diz a Jesus escondido que eu gosto muito dele e que o amo muito. E Francisco, na véspera da sua morte, quando fez a primeira comunhão, dizia à irmã, Amém. Hoje sou mais feliz que tu porque tenho dentro do meu peito a Jesus escondido. Comungamos, temos dentro do peito Jesus escondido. No silêncio, ofereçámonos a Ele como Ele se nos oferece. E cantemos a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus que se faz a Eucaristia e ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia. Bendita, bendita seja. Bendita, bendita seja. Bendita, bendita seja. 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 Amém. 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 Oremos. Concedem-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com a benção final, o Presidente da Assembleia benze também os objetos religiosos. Dominus Vobiscum, Recuspiritumum, Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. 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 Amém.